Eu acho que eu vi um gatinho! Eu vi um gatinho! Seu gatinho mau! Você me assustou! Cacainho mau! Pois você me assustou! Cacainho mau! Você fez meu coração acelerar! Olhe para o lado pra ver se a vovó está Se ela não tiver vem cá piu piu vou te pegar Minhas garras afiadas vão trazer você pra mim Não adianta se esconder sua gaiola eu vou abrir Abra suas asas e se empina pra voar Senão esse gatinho vai tentar te devorar Proteja-se piu piu senão pra jola vai pegar! Cacainho mau! Pois você me assustou! Cacainho mau! Cacainho mau! Pois você fez meu coração acelerar! Olhando pra gaiola vai no estilo de mansinho Chegando bem mais perto vai quebrando de ladinho É como no desenho ele só pensa em te pegar Piu 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 se tu é esperto Abre as asas pra voar! Oh oh! O gatinho tá atrásinho de novo Tá furioso comigo Eu vou ter que fugir a minha vida inteira Cacainho mau! Pois você me assustou! Cacainho mau! Pois você me assustou! Cacainho mau! Pule bem meu coração acelerar! Olhe para o lado pra ver se a vovó está Se ela não tiver vem cá piu piu vou te pegar Minhas garras afiadas vão trazer você pra mim Não adianta se esconder sua gaiola eu vou abrir Abra suas asas e se empina pra voar Senão esse gatinho vai tentar te devorar Proteja-se piu piu senão pra jola vai pegar! Cacainho mau! Pois você me assustou! Cacainho mau! Pule bem meu coração acelerar! Olhando pra gaiola vai no estilo de mansinho Chegando bem mais perto vai quebrando de ladinho É como no desenho ele só pensa em te pegar Piu piu se tu é esperto Abre as asas pra voar! Oh oh! O gatinho tá atrásinho de novo Tá furioso comigo Eu sei o que é que fugia da vida inteira Cacainho mau! Pois você me assustou! Cacainho mau! Pois você me assustou! Cacainho mau! Pois você me assustou! Cacainho mau! Obrigado.